Olá meninas e minhas portas, tudo bem com vocês? Hoje aqui no vídeo eu vim experimentar algumas bebidas que normalmente às pessoas que são mais fit, que fazem mais exercício, que têm mais cuidado com a alimentação, costumam beber. Eu comprei 4 garrafinhas desses tais fomes e eu muito sinceramente já estou a olhar para eles e achar que não vão gostar, de certeza. Só gostar vai ser um milagre, porque há um deles que é o sumo verde, o tal tão falado pelas celebridades ou pelos youtubers que costumam ser fit e ver essas coisas. Antes de continuarmos para o vídeo, gostaria muito que vocês se subscrevessem, compartilhem o vídeo, não se esqueçam também de clicar em gosto e ativar o zininho para não perderem nada do canal, sigam-me nas redes sociais e para mais detalhes vai estar tudo aí na caixa descrição, é só deitar em um olho. As vidas que eu comprei foram... E então eu vou começar por aquele que eu acho que é melhor, que vai ser este... Que é peach, ou seja, pêssego, camomila e chá verde. E eu acho que não tem só isso, tem muitas mais coisas, mas vamos lá experimentar, que eu estou com receio, meu Deus. Este parece chá, hum, sumo de pêssego, não é pêssego, é pêra. Embora se este seja pêssego, mas sabe-me a pêra mesmo. Portanto, é assim, não é de mau tono, mas pêra não é o meu fruto favorito. Portanto, próximo. A bebida que eu vou experimentar é este verde, este verde, oh meu Deus, este aqui de... Blueberry, eu não sei como é que se chama em português. Mas tem morango, espinafre, laranja, cenoura, maçã, morango, não sei se já existe. E blueberry, e tem blackcurrant, e beetroot, não sei, e kale, não sei o que é isso. Não faço a mínima ideia. Vamos abrir e experimentar. Esperem não deem ter nada fora, porque eu estou aqui em cima da cama, meu Deus. Só o cheiro. Mas o cheiro não é nada. Eu vou deixar o cheiro. O cheiro é tão horrível. Como é que conseguem? As pessoas que tomem isto, como é que conseguem? Vai. Assim, suporta-se mais o sabor do que o cheiro. O cheiro parece cheirar de terra. Estou muito a arrepiar toda. É assim, deve fazer bem. Tem tantos legumes, tantos furtos juntos. Que, é assim, o sabor não é mau de tudo. Não é mau de tudo. Mas o cheiro... Enfim. Vamos lá acabar com isto. Ok, e tem pedacinhos. By the way. Que horror. Vamos passar para o próximo. Eu vou escolher, assim, em vez de ser o verde, vou escolher o laranja. E o laranja tem... Tem laranja, tem maçã, tem mango, tem cenoura. Não sei o que é celery. Tem passion fruit. E laranja, já disse. Está aqui em cima. Eu espero que vou gostar deste, porque é basicamente tudo o que eu gosto. Mas, não sei, é tantos sabores juntos que... Cheira a laranja, portanto... É, a laranja com a maçã. É bom. Eu normalmente costumo ser um pouco sensível. Eu fico mal disposta e fico... Nem sei. Estou com vontade de vomitar, portanto... Eu até estou com medo de experimentar o último. Porque também tem espinafre. Eu acho que naquele sentido era mais o espinafre, não o resto. Vamos ao último. Vamos ao último. Que é o suco verde. E o que é que tem? Tem espinafre, pepino, maçã, kiwi, kale, que eu não sei o que é. Tem brócolos, pier, também não sei o que é. Limão e banana. Eu já estou a imaginar. Pepino, espinafre e brócolis no mesmo... Brócolis eu gosto, mas agora... Pepinho também, mas é só com o vinagre, não é? Não é necessário porque é isso. Vamos lá ver. E aqui aconselho a tomar isto. Engraçado, tem mesmo aqui o rótulo a dizer para tomarem uma vez em 5 dias. Estão mesmo bom. Oh meu Deus, não. Como? Como é que conseguem? Só vou te dar meu vasinho chiquinho, porque... Eu não sei se vou ter que ir a gente beber isto outra vez. Ah, mas... Com licença. Ok, vá. Tenho que beber e quem sabe até me vá fazer bem. Eu estava a misturar de 4, não acho muito. Vamos lá. Olha, quando vai para baixo é quando sentem mais. Mas o sabor não é simado, tudo. Eu já estou mal disposta. Ah, e por isso deixem o vosso like. Compartilhem. Porque eu devo ter feito... Umas caritas bem bonitas, não é? E por isso compartilhem, porque... Estes sumos eu tenho certeza que fazem bem. Até para emagrecer e tudo. Eu já me estou a sentir mal disposta. Porque eu não sou muito pessoa de vegetais. Estes sumos são aqueles que vão logo ter... A maioria dos ingredientes são vegetais. Portanto, enfim. Eu comprei estas bebidas no Aldi. Um supermercado aqui em Inglaterra. Aqui perto da minha zona. E, portanto, eu acho que vocês podem encontrar isso em vários sítios. Ou até fazerem em casa. Vou deixar todos os ingredientes no blog. E para quem quiser, façam em casa. Provem aí em casa. Para quem se quer tornar fitness... Fitness. Já me dei. Para quem se quer tornar fitness, eu acho que estes sumos são ideais. Principalmente o verde e o vermelho. Que são os piores. Bem, o vermelho até que não é mau. Mas, ao engolir, sentem o sabor todo. Todo.